Música Pressione o botão de liga e desliga para acionamento da máquina. Verifique o valor de tempo e temperatura em nosso site www.metalnoxfotoproduto.com.br Para programar a temperatura, aperte a tecla 7 uma vez, fazendo com que apareça a expressão SP no display. Em seguida, selecione o valor de tempo utilizando a tecla seta para cima e seta para baixo. Para programar o tempo, aperte a tecla 7 fazendo com que apareça a expressão TE no display. Selecione o valor de temperatura utilizando a tecla seta para cima e seta para baixo. Ao programar o tempo e temperatura, aperte a tecla 7 para confirmar o valor desejado. Após o ajuste de temperatura e tempo, aguarde a chegada da temperatura programada para iniciar o processo de aplicação. Para regulagem de pressão, é importante salientar que não é necessária muita pressão para sublimação, sendo necessário apenas um contato homogêneo. Gire o regulador para trás de modo a diminuir a pressão ou para frente de modo a aumentar a pressão. A pressão excessiva diminui drasticamente a vida útil da resistência, que é um item de consumo. Por isso, é importante tomar certos cuidados. Primeiramente, é necessário que o papel sublimático seja aquecido antes da impressão, para que seja retirado quaisquer vestígios referente à umidade do mesmo. Qualquer tipo de gordura ou sujeira pode afetar sensivelmente o resultado da estampa. É muito importante a limpeza da superfície com tecido limpo e seco no produto a ser estampado. Aconselhamos a prensar o produto no equipamento antes de aplicar o papel para retirar indícios de umidade em até no máximo 3 segundos. Para fazer a fixação do papel, você poderá utilizar dois pedaços pequenos de fita crepe. Esta fita não deve conter plástico em sua composição, pois irá danificar a resistência. Cole a estampa sobre o produto, procurando deixar centralizado. Coloque o produto centralizado na resistência e com a boca para o lado do painel de programação. Desloque a alavanca para a esquerda até que, depois de exercer a pressão, permaneça travada no final de seu curso. Por isso, procure fazê-lo com um só movimento, para evitar que se produzam sombras ou fantasmas na estampa. Pressione o botão do temporizador após a temperatura baixar menor que a temperatura programada. Você irá perceber que a temperatura vai baixar em torno de 30 a 40 graus Celsius. A contagem de tempo não irá ocorrer, somente após atingir novamente a temperatura programada, que irá contar o tempo automaticamente. Ao atingir este valor programado, começará a contagem regressiva do tempo. Um alarme soará após o tempo programado. O mesmo ficará apitando. Após isto, desligue o botão do temporizador e mova a alavanca até a posição de abertura máxima, abrindo-a para a direita até o final do seu curso. Retire a caneca da máquina. Manipule-a com cuidado, lembrando que ela estará com uma temperatura bastante elevada. Remova o papel com cuidado, evitando que o mesmo escorregue sobre a superfície, para evitar que ressubrime o produto. Ao retirar a caneca da prensa, coloque esta sobre uma superfície que resista a alta temperatura e que não produza um resfriamento muito brusco. Indicamos também que o produto seja posto com a superfície aberta, com a boca para baixo, evitando a ressubrimação. Uma observação. Não indicamos colocar, após a prensagem, o produto em cima de mármores, granitos, plásticos e pisos cerâmicos. Sempre deixe em uma temperatura ambiente. Indicamos também que os produtos, após a aplicação, não fiquem próximos uns aos outros, evitando também a ressubrimação. Caso deseje personalizar outros produtos, altere a programação se necessário e não desligue o equipamento.